Então ela começou a pedir que o Bento fosse o apresentador, que era o apresentador antigo, e que fosse com os roteiristas, as pessoas que trabalharam com ela. E aí começou a criar um clima que era. O mercado de trabalho está cada vez mais competitivo. E saber inglês hoje é coisa de se ter certeza. O inglês te dá até 10 vezes mais chances de conseguir o seu emprego dos sonhos, de conseguir a tão sonhada promoção. Então não perca tempo. Acesse o link fixado nos comentários e transforme sua vida aprendendo o inglês. Aí, Dani Calabresa. Aí, a palestra. Você deleta ou você compartilha a Dani Calabresa? Ah, tem isso? Tem que compartilhar? O nome do quadro é deleta ou compartilha? Ah, deleta. Deleta? Por que você deleta? Você elogiou ela na escolinha do professor Raimundo? Ela foi muito bem fazendo... Ah, cara, eu vivenciei algumas situações de problemas ali que são públicos, né? Daquela situação lá do Márcio, por exemplo. E eu vi coisas que eu não acho correto. Então, assim, especificamente do Márcio, eu tenho uma relação. Meus pais sempre passaram isso, que é a gratidão, cara, sabe? De ser grato às pessoas. É ele que te tirou da furada do roteiro. É, que te abrem... As pessoas que te abrem portas, que te acreditam... Que estão poucas nesse meio, né? É. Cara, ele foi um cara que acreditou no meu talento, um cara que me deu oportunidade, porque eu mal sabia escrever um roteiro. Ele falou, não, calma, acertar. Eu trabalhei lá durante anos com ele. Aí eu posso botar o que eu vivenciei, tá? Botando a minha experiência. Cada um tem o direito de achar o que foi. Beleza, tu falou, na minha experiência. Eu não vi nada, não tive um problema. Trabalhei num ambiente ótimo de trabalho, com pessoas muito legais, muito bacanas de... Pô, você é um cara que tava sempre em contato comigo, sempre falava, cara, era um ambiente legal, divertido, alegre. Isso refletia no trabalho, porque a gente fazia um trabalho que a gente gostava de fazer. Premiado, né, pô? Premiado, pô. Foi o Grêmio, né? O UEM, né? O Grêmio. O UEM. O UEM. Indicado ao UEM. Pô, foi pra Nova York, pô. É. Porra. Volta a foto da Dani Calabresa, que o Vaguinho fugiu da Dani Calabresa. Você falou mais nada, gente. Você acha que o Márcio é muito injustiçado ou não? Tá sendo muito injustiçado? Ah, cara, eu... Você vai ter contato com ele, galera. Eu já tinha falado isso, né? Assim, eu acho que as coisas têm que ser resolvidas na justiça. É assim que tem que ser feito. Não adianta eu ficar cancelando, cancelando na internet. Tem que ir pra justiça, tem que provar. As coisas funcionam assim. Tem que ser. Eu tenho que provar o que foi feito. Eu posso falar pelo que eu vivi. Eu tive um problema. Tinha um ambiente ótimo de trabalho. Quem falou ao contrário também tinha. Nunca viu nada de diferente ali? Nunca vi nada de diferente. Nada, nada. O Márcio foi muito importante pra mim. O meu porto dispara cacete. Foi muito generoso comigo. Nunca vi o Márcio gritar, o Márcio gritar, dar um oi diferente pra alguém. Disporro, nada. Sempre com carinho, com educação. Às vezes com firmeza, mas sem grosseria. O Márcio tinha uma característica que eu acho muito legal, que eu até achei também... Eu não gostei de ter ouvido isso em algum momento, em um dos depoimentos. Os depoimentos que é... Ah, ele era muito bom pra que a gente ficasse... Na mão dele. Na mão dele. Porra, aí eu... Como você entendeu? Se o chefe é um filho da puta, ele é ruim. Mas se ele é bom, ele é filho da puta também. E o Márcio foi do cacete comigo. Todas as minhas negociações de aumento. Eu conversava com ele, ele falava comigo, dizia qual era o caminho, quanto eu deveria pedir, qual percentual, como eu poderia abordar, como deveria ser feito. Pô, vocês sabem, a minha esposa teve câncer de mama. Porra, quando eu falei pro Márcio, ele foi o primeiro a falar comigo, cara, nem precisa vir. Nem precisa vir ao trabalho. Vai cuidar dela. Vai fazer tudo que você tem que fazer. Me coloca à disposição pra você o que você precisar. Me liga. A hora que for, momento que for, sabe? Porra, o cara podia falar, pô, bicho, tu tem o teu plano aí, vá à luta. Aí ele conseguiu coisas que o plano não cobriu na cirurgia. Ele foi lá brigar na Globo pra Globo cobrir situações. Ela fez uma... Ela tirou um pedaço, né, da mama. E aí, na própria cirurgia, o ideal, o médico dela pediu que se um cirurgião plástico também estivesse na mesa de cirurgia pra poder fazer... Que era um pedaço, uma reconstrução e tal. E o plano não cobriria. Seria um outro processo, você queira. E foi lá, brigou. Conseguiu... Conseguiu um aparelho lá que também não foi autorizado pelo plano, que era pra poder fazer análise na hora, assim, que retirasse. Sabe? Ele... E foi muito importante nesse processo. Me indicou pessoas pra falar, cara, fala com ela. Se não conseguir resolver, fala comigo. Falou pra mim isso, não precisa vir. Vem quando você estiver bem. Quando ela estiver bem, se ela não estiver bem, fica ao lado dela. Você manda as tuas demandas de casa. Não precisa vir. A gente manda pra você. E outras, se tiver enrolado lá, nem te manda ou demanda. Não precisa nem fazer. Se você não tiver com cabeça, tá não. Então, assim, eu sou muito grato. E o que eu falo? O que eu vivi. Você tava naquela fatídica festa lá, não? Não tava. Não tava. Não era do Zurra na época. O que eu tava era na tal da reunião. Ah. Que foi onde a coisa desandou, começou ali. Eu tava nessa reunião, na casa dele, na casa do Márcio, que foi uma reunião que era pra falar sobre um novo projeto, que era o projeto que acabou virando o Fora de Hora. É. Fora de Hora, isso. Eu tava nessa reunião, eu não tinha sido, ainda não era um dos roteiristas. Que ela queria fazer, né? Então, tudo começa assim, ela queria fazer um projeto parecido com aquele que ela fazia. pro MTV. Pro MTV. Aí eu procurou ele e falou, eu quero fazer um programa assim, assim, com o Bento. Isso. Um programa assim, 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 aí ele falou, tudo bem, vamos fazer então, vamos escolher os roteiristas pra fazer um programa de bancada desse jeito. Só que não pode ser o Fora MTV, fazer algumas coisas diferentes. E aí, eles começaram a trabalhar no texto, quando chegou na hora foi feita uma reunião, sei lá, 30 pessoas, entre atores, roteiristas, e algumas pessoas lá pra poder ler os textos. E quando chegou na leitura dos textos, quando terminou, ela não gostou. E é justo também, não tem problema, cada um, aí, pô, tudo bem, se você não gostou, o que você não gostou? Ah, os repórteres estão mais engraçados do que os apresentadores, na época os apresentadores, o Paulo Vieira tinha acabado de chegar na Globo, seria ela o Paulo Vieira, e ela não gostou, viu, não ficou satisfeito. E aí, não, tudo bem, então a gente faz o seguinte, você escolhe aí uns roteiristas aqui, os que você conhece, pra poder recalibrar, fazer de novo, outra coisa, você tem que pra ficar do jeito que você aprove, e aí começou a ficar um clima ruim, porque ela começou a falar, olha gente, esse programa é o furo, claramente é o furo, é parecido e tal, e a ideia era essa mesmo, que era um programa de bancada, se for assim, eu quero fazer só com as pessoas que trabalharam comigo, que eu vou sentir que eu vou estar traindo meus amigos, se eu não fizer com eles. Então ela começou a pedir que fosse, que o Bento fosse o apresentador, que era o apresentador antigo, e que fosse com os roteiristas, as pessoas que trabalharam com ela, e aí começou a criar um clima que é, tem um monte de roteirista na mesa, tem um monte de gente, tinha o Paulo, que tinha acabado de chegar na Globo, o Paulo engraçado, o Paulo ficava assim, gente, eu sou só gratidão, assim do tipo, ah, se não, e ele estourou, e ele estourou. Então começou a criar um clima ruim, que era, eu só faço se for com a minha equipe, se for com a minha equipe, cara, eu sou um cara descolado, assim, Alexandre, eu tava ali pra trabalhar, sempre fui um cara que não fiquei muito, eu caguei, mas teve gente que ficou ofendida, porque, pô, você tá ali, é roteirista, trabalha, faz o texto, a gente quer trabalhar com outro, parece que o texto é ruim, eu caguei, eu ia falar pra ela, eu sou um cara, zona norte suburbana, muito simples, eu ia falar, caguei, tá bom, a gente faz outro, tal, sabe, vai apetecer ficar triste, bolado com isso, e, e aí, ficou uma situação, um clima horroroso na sala, aí começou o pessoal a levantar, ficou ali um núcleozinho conversando com ela, ela, o Márcio, o Dines, o Edu Crier, uma galera, alguns amigos, ficam tentando conversar com ela, pra tentar ver o que conseguiria fazer, resultado, chegou durante a semana, ela, ela, botou o perfil e falou, não, só faço pra minha galera, só faço pro meu time, sendo o que, tinha sido montado numa equipe, já tinha sido, já começaram a pensar no elenco, já tinha uma ideia jogada já pra direção, a direção tinha curtido a ideia, e aí, eu acho que ela fez uma coisa assim, tipo, joguei, fiz um all-in, ó, então não vai ter, porque eu só faço pra minha galera, aí, resultado, aí, então tá bom, então, vai seguir um projeto, botaram a Renata Gaspar, que é maravilhosa, brilhante no lugar, apresentaram pro Chireire na época, o Chireire gostou, aprovou, o projeto foi adiante, e aí, meu amigo, aí, aí, começaram a... que ela achou que assim, ah, aí foi roubada, o projeto era meu, é... um projeto, uma ideia, de um programa que já existia, aí, aí começou a dar essa merda, levou no Complexo da Globo, que era, tava sendo um, é... sédio moral, e aí começou, o programa começou, aí, foi pro ar, e segue, então assim, eu tava nessa, eu posso falar o que eu vi, eu estava na reunião, e foi isso que aconteceu, e o que não é, inclusive, não é o que tá escrito na... Isso acha que muita gente pode... Na P.O.I., na época, na revista, porque eu tava lá, e eu posso falar, o que eu vi lá, foi uma cena constrangedora, a gente, alguns roteiristas meio assim, saber o que fazer, alguns atores também não entendendo muito o que tava acontecendo. Obrigado por ficar até aqui, gostou do conteúdo? Não se esquece de deixar o seu like, e se inscrever no canal. Fiquem com a gente, a gente se encontra no próximo vídeo.